SBT e você está de volta e eu quero que você preste atenção aqui porque tem quadro novo chegando, Seven Cultural. Fernando, coordenador do projeto, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no SBT para a nossa terceira temporada da Seven Cultural. Nessa terça-feira nós fizemos aí o lançamento para receber alguns colaboradores, parceiros, os patrocinadores com o projeto dessa envergadura mereciam uma grande festa. E hoje nós estamos aqui para a grande estreia, mas antes mesmo de chamar a convidada que você vai entrevistá-la, eu queria dizer que esse espaço é um espaço para os artistas da região. Eu vou deixar aí o meu WhatsApp para que as pessoas entrem em contato com a gente, para que semanalmente a gente sempre possa estar dando voz aos artistas, aos projetos da região. Que beleza, né? E nunca se faz nada sozinho, não é, Fulan? Você tem muita gente boa do teu lado, né? É, nós temos aí os nossos patrocinadores, né? A Só Química, que já está com a gente desde o primeiro projeto. A Cotuba, que é uma empresa aqui da região e eu também. A Cosimax, um programa bastante regional. A Riofrute Alimentos, você vê a força da região, né? E o supermercado Santa Cruz, então esse é o nosso time seleto de grandes patrocinadores. E para essa estreia, né? Nós temos o Proac, eu convidei a Lucimar, que coordenou o livro do Miziara, de 58 anos, e ela vai falar um pouquinho mais de tudo isso para a gente. Boa tarde, Lucimar, tudo bem com você? Boa tarde, querida. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. Olha só que legal, a Lucimar está aqui hoje com a gente para abrir esse quadro, né? E ela está com o livro em mãos já, e ela vai falar um pouquinho, né? Como é que surgiu a ideia de falar do Miziara? Como que surgiu a ideia de escrever esse livro? Bom, o Miziara, ele é tido como uma escola pública de excelência. E isso vem desde 64, né? Olha lá as fotos, né? Antigas, né? Como é que ele foi lançado. O Miziara, ele demorou oito anos para chegar à sede própria. Então, os esforços foram muito grandes. E eles contaram, assim, com professores, alunos e um empenho, né? Um engajamento comunitário que fizeram a marca, né? Então, a gente fala, ouve muito falar e se comenta que existe o orgulho Miziara. O orgulho de ser Miziara. Virou um adjetivo. Então, nós vamos ver o que é esse orgulho de ser Miziara. E isso não é só lá atrás. Ele vem mantendo ao longo do tempo, muito tempo, aí está indo já para a sétima década, né? Uma qualidade, assim, peculiar. O que acontece? Por que o Miziara é tudo isso? Porque as pessoas amam o Miziara. O Miziara formou muita gente boa, profissionais excelentes da cidade e da região. E, recentemente, ele alcançou o status de uma das três melhores escolas públicas do estado de São Paulo. Olha, que massa! Isso entre mais de 5 mil escolas públicas. Então, mantém. Como é que ele mantém? Por que que ele mantém? É, como? Esse amor, essa paixão todo por Miziara. Então, nós fomos investigar isso, né? E eu sei que você contou com alunos, ex-alunos, né? Inclusive eu, viu? Ah, é? Contou com uma galera legal aí, né? Para pegar as informações e tudo mais. Como é que foi aí esse processo de edição do livro, a participação de todos eles, o retorno? É, o Fernando é tão apaixonado pelo Miziara, que eu me lembro num processo seletivo no SESC, que eu participei. Ele pegou o apelido de Mr. Miziara, porque ele só falava do Miziara. E foi muito bem, tanto é que ele trabalhou com a gente muito tempo no Departamento de Comunicação. O Miziara, gente, ele... Para contextualizar as histórias desses ex-alunos, alunos atuais, ex-professores, ex-diretores, pessoas, contribuintes, né? Pessoal engajado mesmo na luta pelas melhorias do colégio, dessa excelência, foi feita, assim, uma força-tarefa, né? Nós contamos com uma professora, a Fátima Quintiliano, que organizou, né? Divulgou, buscou o engajamento dessas pessoas. Corremos atrás de patrocinadores, né? Não se faz nada sozinho, como você disse. Sim. E montamos esse livro, produzimos esse livro. Então tem histórias, histórias, histórias. O que eu acho mais legal, alincando o que você falou com o que o Furlan disse, né, gente? A valorização da cultura, né? A valorização de quem escreve um livro, de quem se empenha, de quem procura informação, de quem edita. Ou seja, nesse quadro você vai ter contato não só com escritores, mas sim com todas as áreas aí da cultura que envolve a nossa região, né? A luta do Miseara foi linda, o livro está à disposição. Então eu queria que você aí mandasse o seu beijo, o seu agradecimento para todo mundo que esteve ao seu lado nessa edição. E onde que a gente encontra o livro? Seus contatos, por favor. Olha, o livro é maravilhoso mesmo, tem muitas histórias. E eu fiz um preâmbulo, contando umas 20 páginas, mais ou menos, resumindo a história do Miseara, porque é fabulosa mesmo, muito legal. O livro está à disposição na editora, editora.z. Vamos lá. E também no Miseara, na própria escola. Perfeito. Eu agradeço muito, foi assim, maravilhosa essa jornada, junto com o pessoal, com a equipe do Miseara, que está sempre de parabéns, sempre mereceu, e continua merecendo muito o nosso aplauso, porque educação é tudo, né? Eu sou apaixonada pela educação, então só tenho que aplaudir e agradecer. Isso aí, esse dia você gravei um projeto, mais qualidade de vida, mais qualidade de aula. Exatamente. E essa é uma verdade que ficou aqui. Simar, quero te parabenizar pelo livro, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a vocês. Boa sorte, que Deus abençoe cada vez mais. E fulam bem-vindo. Obrigado. E vem muita coisa pela frente, né? Toda semana a gente vai trazer os artistas aqui para que eles divulguem os seus trabalhos, e vai ser muito top essa terceira temporada. É só? Obrigado. 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 Obrigado.